A caminhonete de Chopinzinho era conduzida por Tiago Dalmolin. Ele seguia de Pato Branco para Chopinzinho, na BR-158. E neste trecho entre Coronel Vivido e Pato, na curva da Palmeirinha, por volta das 9 horas da manhã dessa quarta-feira, o veículo saiu da pista e capotou. Quem ocupava o carro não se feriu, dando os materiais.